Há situações em que o IPVA poderá ser dispensado. Quanto à dispensa com regramento na Lei Estadual nº 6017-96, julgue a afirmativa abaixo. Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita a todo o exercício financeiro em que o veículo sofreu a perda, compensando nos exercícios vindouros os valores pagos no período. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. Parágrafo 2º. Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e, ou domínio de seu proprietário. A hipótese de recuperação do veículo 6º. A hipótese de recuperação do veículo 6º. A hipótese de recuperação do veículo 6º.